Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotivas com mais uma dica no EcoSport com a suspensão traseira pulando muito com efeito que a gente chama efeito canguru aquele carro que ele anda pulando bastante em lombadas, estradas esburacadas ou até mesmo naquelas irregularidades do asfalto você percebe que o carro está pulando muito, tá? Seja aqueles pulos maiores, você vê que ele vai lá em cima e volta balançando demais ou seja, aqueles pequenos pulinhos que você percebe que não está como se não estivesse amortecendo aquela coisa esquisita, tá? Às vezes acontece mais de um lado, o lado traseiro do lado direito, o lado esquerdo às vezes até na dianteira também, tá? Mas hoje especificamente a gente vai falar da parte traseira, da suspensão traseira, tá bom? Essa dica aí vai servir para New Car, New Fiesta, New EcoSport Esse EcoSport aqui é um EcoSport 2014 com 56 mil quilômetros rodados e está com esse defeito e vou mostrar para vocês o que é o defeito agora e falar um pouquinho sobre ele, beleza? Estou aqui atrás para mostrar para vocês A suspensão aqui traseira já está desmontada e percebam aqui que a gente já colocou, já trocou o amortecedor traseiro o lado esquerdo que é o lado do motorista da marca COFAP, tá bom? A marca original em muitas montadoras aí é uma marca original, tá bom? E aí eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte Toma aqui a embalagem do novo, o outro que a gente vai estar lá do lado direito Beleza, pessoal? E eu vou mostrar para vocês o que aqui provoca O que é que provoca esse efeito canguru O que é que provoca o carro muito duro na parte de trás, pulando bastante, né? Amortecedor estourado, tá bom, pessoal? O amortecedor estourado Ele livre Ou seja, sem amortecer nada, essa haste aqui Você movimenta ela e ele vai para baixo, vai para cima Tá? Isso aqui você... Se você fizer isso aqui, ó E você conseguir sem dificuldade alguma botar para baixo aqui, ó Eu estou botando muita força para poder fazer a haste entrar Estou botando muita força mesmo Tá? E perceba também que ela vai voltar sozinha Ela vai subir sozinha Está subindo aqui, ó Tá certo? Esse amortecedor do lado direito Ele ainda daria para usar Tá certo, pessoal? Ele ainda tem o gás nitrogênio Porque esses amortecedores tubogás Ele trabalha com óleo, mas também com gás nitrogênio Esse gás nitrogênio vai dar um maior conforto para o amortecedor Ele vai também tirar aí vibrações, tá? Se esse gás nitrogênio acabar Às vezes a haste aqui começa a vibrar, bater aqui dentro Do corpo do amortecedor Fazendo barulho Tá certo? Então vai deixar... Vamos dizer assim, vai dar a estabilidade do amortecedor Tá ok? Então por esse amortecedor aqui Daria até para usar Daria para usar ainda Não tem mancha de óleo vazando em canto algum E a pressão aqui tanto baixando Estou botando muita força aqui para baixar ele Quanto se eu pegar aqui a haste e puxar para cima também Segurar o corpo do amortecedor com a mão E com a outra puxar para cima Ele também vai estar muito forte Vai ter uma pressão muito boa E ele voltando sozinho Tá certo? Então esse está bom Agora esse daqui, pessoal O outro, que é o traseiro do lado direito O lado do passageiro Ele está travando Tá certo? Eu vou colocar para baixo Eu estou colocando a mesma pressão A mesma força que o outro Que esse daqui do lado esquerdo Tá? Então para baixo ele está normal Ele está... Normal Estou botando a força Certo? Botando a força para baixo Aqui, ó Na hora de subir Tem horas que ele sobe E tem horas que não E tem horas que ele trava Certo? Pronto Ele aqui Deu uma paradinha aqui Ele está parado Eu vou colocar aqui no chão para apoiar E vou tentar puxar ele para vocês verem Certo? Deixa eu ver se eu consigo aqui Puxar ele Gente Eu estou fazendo uma força monstra aqui E ele não está vindo Certo? Acho que está travada Ele desce Tá? Com a mesma dificuldade Com o mesmo grado de dificuldade Que o outro amortecedor Ok? Deixa eu pegar aqui Ó Ó O mesmo grado de dificuldade E até um pouco mais duro Para botar para baixo E percebam Que ele não volta Certo? Ele está travado Percebam aqui pela altura da haste Vou botar os dois aqui Percebam aqui a altura da haste Certo? Então ele além de não voltar sozinho Está travado Ainda que eu puxo com a mão Ele não vem Tá bom? Está travadão Travadão de verdade Ó Não vem de jeito nenhum Estou botando uma força monstra aqui E ele simplesmente não vem A mesma coisa gente Ó Corre no carro Tá bom? No caso aqui Ele está segurando a suspensão Ou seja O carro não está amortecendo nada As molas É liquidais aí Do sistema de suspensão Tá? Elas Tendem a trabalhar Dá aquele Fazer o carro, né? Subir O carro desce com o peso Quando bate no buraco E a mola faz subir E o amortecedor por sua vez Tem que segurar Essa pressão que a mola faz rapidamente Para ele subir aos poucos Para ele subir confortavelmente Para ele amortecer Vamos dizer assim Os impactos aí Os impactos aí gerados Pela pressão da mola Tá? Mas aí o que que acontece O amortecedor está travado Segurado E aí fica como se o carro Não tivesse amortecedor E como se o carro Não tivesse mola Trabalhando E aí fica duro Fica pulando Fica igual um trator Andando aí Por dentro do buraco Fica aquele Do jeito que é A irregularidade da estrada O carro faz também Aquele balanço Aquele pulo Tá certo? E muito esquisito No caso estava fazendo Só um lado Você percebe Quando é um lado Ele faz só um lado Quando é os dois lados O carro fica totalmente Dura traseira Tá bom? E da forma como ele travou aqui Que ele está travado Ele poderia estar livre Né? Tanto descendo Como subindo livre Sem nada mais dentro Sem nada mesmo Aí a haste Provavelmente estaria batendo E o carro dando Pulo lá em cima Ia lá em cima E voltar Lá em cima e voltar Tipo o efeito canguru mesmo Pulando demais Tá certo? O amortecedor Ele não é responsável Por fazer o carro Baixar a suspensão Quando você coloca um peso Né? Baixar Ou ficar na altura Um pouco mais alta O amortecedor É responsável Apenas por amortecer Quem faz essa questão De altura De baixar a traseira Do carro Ou aumentar a traseira Do carro É a mola Tá bom pessoal? Então as vezes O pessoal confunde Ah meu carro Baixou a traseira Tá com a traseira Baixo Quando eu boto um peso É o amortecedor Que tá ruim E não é Tá certo? É a mola cansada As vezes a mola tá cansada As vezes a mola tá quebrada Então assim É a mola que faz essa função Não amortecedor Não é somente Pra amortecer A suspensão E no caso Como esse aqui Já falei Quando ele trava O carro fica pulando demais Solução é substituir Beleza? É o que a gente tá fazendo Já fiz a linha aqui de um lado E vamos substituir Do outro lado Tá ok? Qual é a referência Aqui desse amortecedor Pra esse carro aqui? Todas as New EcoSport Vai pegar esse amortecedor aqui De 2013 em diante Tá certo? Essa é a referência Com a FAP aqui O amortecedor tubo gás Certo? Como eu já falei O original E é isso aí pessoal Beleza? Gente Eu espero que eu tenha conseguido Ajudar com De alguma forma Com essas dicas Tá bom? Se eu conseguir te ajudar Por gentileza Deixa seu like Pra gente ele é muito importante Se você é novo aí no canal Se inscreve no canal E ativa o sininho Nas notificações Pra o YouTube te avisar Todas as vezes Que a gente postar um vídeo novo Beleza? Não esquece também De compartilhar nossos vídeos Pra estar dando Uma forcinha Pra um canal Tá bom? Também aí Na descrição do vídeo Desse vídeo Tem alguns links aí Que você pode ir lá Clicar e conhecer Tá bom? Sem compromisso algum Pessoal Forte abraço Fique com Deus Até o próximo vídeo Do canal MSD Casa Automotiva E aí Tchau Tchau Tchau